Olá, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 11 de março de 2017 e vamos fazer aqui uma reflexão sobre o tema Jesus ensina sobre as tentações na oração do Pai Nosso. Como eu sempre digo no início das minhas palestras, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensina, por favor, considere errado a minha explicação, tá certo? Segunda coisa, tudo que eu disser aqui não é para você julgar o próximo, não é para você pensar que é para outras pessoas, que é para outras pessoas. Tudo que eu te disser aqui se destina não aos outros, se destina para você, é para você fazer uma reflexão com você mesmo, tá certo? Então, para clareza, reafirmo, esta palestra não se destina para os outros, esta palestra se destina para você. E o tema da nossa palestra é encontrado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Então, vamos começar lendo aqui o que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. São palavras de Jesus, tá certo? Jesus diz assim, Eu te apresentei aqui esta oração do Pai Nosso completa, né? Nós vamos, na verdade, fazer a nossa análise hoje apenas sobre um pequeno trecho da oração do Pai Nosso, tá certo? Eu te apresentei o texto completo para que não fique fora de contexto o trecho que nós vamos aqui fazer uma análise específica, tá certo? E o trecho que nós vamos fazer uma análise específica é este aqui, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. É este trecho que nós vamos analisar aqui. Você está vendo agora, em destaque na tela, né? Aqui o versículo 13, é parcial, tá? Aqui é apenas parcial, aqui do capítulo 6 de Mateus. Então, o trechinho que diz assim, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Fazendo a oração do Pai Nosso, teve um momento que eu percebi, eu falei assim, Puxa vida, mas por que será que Jesus incluiu este tipo aqui de orientação para nós, aqui de ensinamento, dentro da oração do Pai Nosso? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por que será que Jesus deu tanta importância para este tema, colocando na oração do Pai Nosso? Que é uma oração que todos nós fazemos diariamente. A maioria das pessoas escolhe a oração do Pai Nosso, não é verdade? Para utilizar diariamente, tá certo? Jesus sabia disso, né? Por que será que Jesus teve esta preocupação de nos colocar exatamente esta orientação dentro da oração do Pai Nosso? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E aí eu comecei a refletir sobre isso, e procurei levantar a importância deste trecho, de Jesus ter se preocupado em colocar dentro da oração do Pai Nosso, tá certo? Você vai ver que na Bíblia, temos várias traduções da Bíblia. Essa que você está vendo na tela está assim, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tem Bíblias que têm outras traduções, que diz assim, por exemplo, E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Tem Bíblia que também diz assim, E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É claro que é muito importante essa tradução, porque as palavras, cada palavra tem um significado, nenhuma palavra tem o mesmo significado da outra. A gente não tem assim como saber qual seria a tradução mais perfeita, tá certo? E seria muito importante que a gente pudesse saber, na verdade, qual seria a tradução exata deste trecho, para que a gente não tire conclusões erradas do que a gente está lendo, tá certo? Mas, de qualquer forma, seja qual for a tradução que seja correta, O fato é que Jesus colocou na oração do Pai Nosso, esta frase, fazendo menção à tentação, nós pedindo para Deus, para que nós não caiamos em tentação, que nós não entremos em tentação, ou que Ele não nos conduza à tentação, mas sim que nos livre do mal. Por que será que Jesus colocou esta frase justamente na oração do Pai Nosso, que é a oração mais feita no mundo inteiro? Fazendo a minha reflexão, cheguei à conclusão de que se Jesus colocou isto na oração, é porque é uma coisa que ocorre com muita frequência. A tentação, ou melhor dizendo, as tentações, ocorrem com muita frequência. E o pior de tudo, é que nós não nos damos conta de que as tentações existem. A gente raramente, e eu, para falar a verdade, acho que eu raramente ouvi alguém falar sobre este tema, tá certo? Das tentações. A gente nunca ouve ninguém nos ensinando a respeito disso, que existem as tentações, que existem, vamos dizer assim, o que é a tentação? O homem já diz tentar. Está tentando nos levar para um caminho errado, para um caminho de erro, para um caminho de pecado. Então, se Jesus colocou na oração do Pai Nosso, Ele teve essa preocupação de colocar dentro da oração do Pai Nosso, essa frase, para que nós não caiamos em tentação, é porque é uma coisa que deve ocorrer com muita frequência, porque senão Jesus não colocaria. Você percebe? É um tema da máxima importância, e inclusive porque é um tema que nós raramente ouvimos falar, se é que nós ouvimos falar a respeito disso. Veja só, as coisas mais perigosas, dentre as que causam mal, são aquelas que você não vê, tá certo? Aquela que nós não vemos. Porque se alguma coisa potencialmente pode causar mal, mas você vê, você foge dela, você corre, você se afasta dela, para não sofrer o mal, tá certo? E você assim evita o mal. Mas, as coisas que causam mal e você não vê, essas é que são as piores. Essas que vão te solapando, te comendo, tá certo? E te prejudicando, e você não está vendo, você não está percebendo o que está acontecendo, tá certo? Então, as tentações se encaixam justamente nesse tipo de mal, que você não vê, tá certo? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, o ato de fumar, tá certo? Ninguém vê, quem fuma, ninguém vê que o cigarro faz mal. Mas, lá na frente, a pessoa vai desenvolver, por exemplo, o enfisema pulmonar, tá certo? Então, o que acontece? O médico que atende as pessoas que já fumaram, fumaram por vários anos, e acabaram desenvolvendo, por exemplo, o enfisema pulmonar, às vezes, algumas pessoas nem fumam tanto e já desenvolvem, né? Devido a um pulmão um pouco mais fraco, inclusive, não é verdade? Então, o médico que pega a consequência final, ele sabe que tem consequências males, mas quem está fumando, enquanto fuma, durante o tempo que fuma, não vê o mal, mas o mal está acontecendo, tá certo? Então, apenas um pequeno exemplo para que você veja que tem coisas que o mal está existindo, mas você não vê, então, por você não ver, por você não perceber, você não o evita, tá certo? E, justamente, esse tema que nós estamos falando aqui hoje da tentação, se encaixa exatamente nesse tipo de problema, porque, talvez seja o maior mal, é aquele que você não vê, então, por você não ver, não perceber que ele existe, você não o evita. Veja só que a tentação, ou as tentações, melhor dizendo, né? O grande problema delas, já é logo de cara esse, é não se dar conta de que as tentações existem. Já, veja só como a tentação tem esse potencial de causar problemas, porque já nem se considera que ela existe, mas Jesus colocou na oração do Pai Nosso, e não nos conduz a essa tentação, mas livra-nos do mal. Então, se Jesus colocou, é porque a tentação existe, tá certo? Então, Jesus, como o nosso amigo, como o nosso irmão, como o nosso amigo, né? Talvez essa seja a melhor palavra, na verdade, pelo amor que ele tem por nós, tá certo? Ele é nosso mestre, não só nosso amigo, claro, é nosso mestre, acima de tudo, né? Mas veja o amor que ele tem por nós, que ele teve a preocupação de colocar, dentro da oração do Pai Nosso, esta frase, e não nos conduz a tentação, mas livra-nos do mal. Ele está nos colocando de maneira clara, de maneira lúcida, tá certo? A presença deste problema, a existência deste problema, para que nós não pequemos, para que nós não soframos os males decorrentes da queda na tentação, de se entrar na tentação, tá certo? veja o amor que Jesus tem por nós, e como também, uma outra coisa, nós precisamos da orientação de Jesus, veja como nós não temos outro caminho a seguir no mundo, a não ser dar atenção total a cada frase que Jesus falou, a cada palavra que Jesus falou, porque ele nos alerta da verdade, tá certo? Que comumente nos está oculta, que nós nem percebemos que existe, então olha só o que diz aqui em Mateus 6,13, Jesus nos dizendo, aqui é parcial, né? É trecho parcial deste versículo, diz assim, Jesus dizendo, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, veja o amor perfeito que Jesus tem por nós, nos alertando desta verdade. Eu vou te falar agora algumas coisas que eu acredito a respeito da tentação, na tentativa de te ajudar a identificar o que é uma tentação, tá certo? Veja bem, eu acredito que a tentação ela vem a te oferecer normalmente assim, um prazer imediato, tá certo? Ou, se não é imediato, você acredita que ele possa ter alguma duração mais longa, né? Mas, na verdade, o prazer que ela vai te oferecer a tentação normalmente é um prazer no campo, digamos, físico, no campo material, tá certo? Um prazer momentâneo e material, mas que, passado, esse prazer que é extremamente rápido, se é que é um prazer, na verdade, é apenas a satisfação muitas vezes de um desejo carnal, nada mais além disso, tá certo? vem logo em seguida já instantaneamente ou até junto com este prazer que nem chega na verdade a ser aproveitado porque dentro dele já vem o sofrimento da consciência, tá certo? Que já vem nos condenando, a nossa própria consciência nos condenando de que estamos fazendo uma coisa errada, tá certo? Esse próprio prazer que muitas vezes é momentâneo nem é usufruído porque a consciência já trabalha junto tá certo? Então, o que a tentação busca te oferecer que seria um prazer momentâneo tá certo? E muitas vezes apenas muitas vezes não apenas ligado a a a a a um a uma coisa carnal a uma coisa física tá certo? Vem já junto seguido da dor da consciência e de se estar fazendo errada e o que é pior o que você não está vendo são as consequências dramáticas que surgirão de se ter caído na tentação tá certo? Porque as consequências de um ato errado são consequências erradas são consequências que trarão prejuízo pra você e pra aqueles que convivem com você ou mesmo para aqueles que não convivem com você tá certo? E tudo isso lhe trará um sentimento de culpa horrível e a necessidade de corrigir todo o mal que decorreu do ato mal que se tenha praticado por se ter caído nessa tentação tá certo? Veja só nós temos o nosso corpo físico onde nós estamos aqui encarnados não é verdade? a serviço de Deus não é verdade? mas este corpo físico não é um fim em si tá certo? Jesus a todo instante nos fala das coisas do céu tá certo? então as tentações essa dica que eu espero que te seja útil normalmente estão ligadas à satisfação de coisas do corpo físico tá certo? que são coisas passageiríssimas não é nem passageiras passageiríssimas rapidíssimas que não tem um fim em si mesmo tá certo? que não servem aos propósitos de Deus tá certo? então uma dica para você identificar o que seja uma tentação creio eu tá certo? seria o fato dela estar ligada à satisfação de necessidades do corpo físico tá certo? e uma segunda característica da tentação creio eu também tá certo? seria o fato dela este prazer ser apenas momentâneo o prazer que ela busca te oferecer é uma coisa momentânea mas não é eterna em contraposição para que você tenha também entendimento o que é uma coisa eterna que é boa? tudo o que tem é tudo o que é verdade e que tem benefícios eternos tá certo? olha a contraposição a tentação te oferece uma coisa passageira já o que Jesus ensina que são as coisas corretas o que Deus te ensina são as coisas que tem benefícios eternos tá certo? veja por exemplo o amor que a mãe tem por um filho o amor que o casal tem um pelo outro o amor que nós tenhamos pelo nosso próximo tá certo? isso é passageiro? não isso é eterno tá certo? veja como é gostoso amar e ser amado tá certo? então veja um exemplo de uma coisa boa que é eterna tá certo? o amor tá certo? o amor ao próximo que inclusive é um dos mandamentos de Jesus pra nós na verdade é o segundo maior mandamento de Jesus amar ao próximo como a nós mesmos tá certo? eu tô te passando essas dicas que eu acredito que sejam úteis né? para que você possa evitar a tentação por quê? porque é um tema que ninguém nunca nos ensina ninguém nunca nos fala nem que existe tá certo? mas vou tentar te dar mais do que isso o que que seria por exemplo não cair em tentação a tentação certamente creio eu estará nos fazendo descumprir algum dos mandamentos de Deus tá certo? então a tentação nos fará descumprir o mandamento de Deus e é claro teremos as consequências decorrentes de descumprirmos o mandamento de Deus primeiro estaremos indo contra o próprio Deus tá certo? então teremos as consequências disso tá certo? porque Deus ele é todo justiça não é verdade? e temos as consequências contra nós mesmos e contra nosso próximo tá certo? então inclusive tenho que te lembrar que Jesus também nos fala da existência do inferno tá certo? Jesus nos afirma isso em mais que uma vez nos evangelhos do novo testamento tá certo? então é muito importante que nós tenhamos em consciência esse é um outro assunto também da máxima importância que nós não ouvimos falar quase nunca tá certo? e muitas vezes a piada sobre isso o que não é nada bom é terrível inclusive não é verdade? que não deveria haver piada sobre este tema que seria sobre o tema do inferno mas isto já é tema para uma outra palestra muito embora seja totalmente pertinente é o caso aqui mas voltando aqui a questão da tentação então eu acredito que uma coisa da máxima importância seria você ter em mente que uma tentação vai fazer você violar um dos mandamentos né de Deus né mas Nilson quais são os mandamentos? olha a Bíblia toda ela tem orientações sobre como nós nos conduzirmos no dia a dia para uma vida digna né para uma vida respeitosa para uma vida seguindo os mandamentos né de Deus e de Jesus mas vamos dizer assim de uma maneira muito rápida muito breve que uma viga mesta para nós seriam os 10 mandamentos não é verdade da Bíblia que nós encontramos lá no livro de Êxodo né capítulo 20 tá certo lá no capítulo de Êxodo é versículo é Êxodo capítulo 20 né é versículos é de 1 né de 1 deixa eu ver seria de 1 a 17 tá certo nós encontramos lá a descrição dos mandamentos né dos 10 mandamentos então os 10 mandamentos são uma viga mestra para nós é é diferenciarmos o que é correto do que é incorreto o que está nos aprestando como uma tentação ou como uma não tentação e também é junto com isso os dois maiores mandamentos de Jesus que são quais é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos é na verdade esses dois é mandamentos de Jesus eu também acredito que sejam é um resumo digamos assim desses 10 mandamentos tá certo que encontramos lá em Êxodo 20 tá certo então é veja só é é para nós não caímos em tentação é muito importante que nós conheçamos esses 10 mandamentos tá certo é porque a violação deles é que é que seria fazer nós cairmos na tentação tá certo e e também os dois maiores mandamentos de Jesus que na verdade são o resumo desses 10 tá certo vamos então aqui fazer uma análise é rápida desses 10 mandamentos te lembrando que eu tenho uma palestra aqui é sobre os 10 mandamentos onde eu analiso cada um de maneira mais detalhada e pormenorizada tá mas vamos como nos importa aqui abordar neste tema das tentações é é e os mandamentos vamos abordar aqui de uma maneira rápida mas depois é é se você puder é lembre-se de é assistir a minha palestra sobre os 10 mandamentos onde eu faço uma análise mais pormenorizada de cada um deles tá certo mas vamos ver aqui de maneira rápida quais são os 10 mandamentos que encontramos em êxodo 20 tá certo bem é os primeiros é quatro mandamentos podem ser resumidos é como o primeiro mandamento de Jesus qual seja amar a Deus sobre todas as coisas tá certo amar a Deus com toda a nossa alma com toda a nossa mente com todo o nosso coração tá certo como que nós é é caímos em tentação violando esse tipo de mandamento ora amando qualquer outra coisa a mais do que a Deus tá certo não sei o seu carro é é qualquer outra coisa o dinheiro qualquer outra coisa que você coloque acima de Deus tá certo você está já violando este mandamento veja como é é as coisas as tentações se nos oferecem como eu disse como um prazer momentâneo tá certo o dinheiro é te oferece um prazer momentâneo tá certo há pessoas que passam a vida inteira buscando acumular 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 mas nós não levamos isso tá certo quando nós partimos aqui da vida física nós não levamos isso com a gente tá certo e e então veja que o 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 que você coloque acima de deus te oferecerá não nem te fornece mas ela oferece né é o tenta te oferecer um prazer momentâneo tá certo mas que não tem nenhuma existência é é eterna algo que possa realmente te ser útil tá certo então a a primeira coisa é é o o a primeira grande tentação é justamente já amar qualquer outra coisa mais do que a deus tá certo amar a deus também gostaria de te lembrar que é amar a lei de deus tá certo amar as coisas que deus nos ensinou amar as coisas que jesus nos ensinou porque são coisas que nos trazem benefícios tá certo para nós mesmos para nossa família para o nosso próximo para a cidade para o país para o mundo tá certo então amar a deus também é uma outra maneira você amar a deus é amar a sua lei tá certo é uma outra maneira de você amar a deus tá certo o quinto mandamento que diz assim honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o senhor teu deus te dá veja só é neste mandamento é Deus está nos orientando para que nós honremos nosso pai e nossa mãe o que que é honrar honrar é significa tratar com respeito tá certo em primeiro lugar tratar com respeito nosso pai e nossa mãe tá certo também significa glorificar reverenciar nós temos que reverenciar nosso pai nossa mãe nossos avós tá certo então este é é mandamento que 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 dá da máxima importância tá certo e as tentações é é muitas vezes pelo amor que nossos pais tem por nós é nós vemos é é filhos é não tratando os pais com respeito com reverência tá certo então o que acontece é é vejam só o perigo dessa tentação a pessoa imagina que tanto faz tratar o pai ou a mãe bem como não tá certo mas veja só como o mandamento é claro honrar é o nosso pai e a nossa mãe diz assim honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o senhor deus te dá tá certo então veja só como o mandamento é claro o outro mandamento o próximo mandamento o sexto mandamento não matarás tá certo o sexto mandamento é não matarás nosso criador deus pai reservou somente para ele mesmo o direito de vida e de morte e não concedeu a nenhum ser humano o direito de matar quem mata sob qualquer pretexto ainda que considere a sua própria vista que seria por um motivo justo descumpre este mandamento disse jesus a pedro em mateus 26 52 disse jesus ao apóstolo pedro embainha a tua espada pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão ou seja o mandamento não matar é simples direto e claro e não dá margem a uma segunda interpretação ninguém pode matar por nenhum motivo note que ao se cumprir este mandamento estará de imediato estabelecida a paz na terra o o próximo mandamento que é o o sétimo mandamento não adulterarás tá certo que que é não adulterar não ter relações extra conjugais tá certo é é talvez este seja um dos melhores exemplos é das tentações é que a gente talvez possa é é compreender para explicar seria esse porque é classicamente atribuído como tentação não é verdade é é com frequência este talvez seja um dos maiores problemas que se possa enfrentar em nossa em nosso mundo atual infelizmente tá certo a tentação que se apresenta em relação a este mandamento não adulterarás tá certo é é oferece um um prazer fácil e rápido não é verdade violando-se é a santidade é do matrimônio tá certo trazendo é é logo de imediato um sofrimento enorme para aquele que provoca o adultério tá certo e para é aquele que é a pessoa traída tá certo seja a mulher seja o marido tá certo e os filhos também não é verdade então veja só que a tentação ela vem é é justamente buscar destruir aquilo que você já tem de bom na sua mão tá certo a tentação ela com com a promessa de um prazer imediato e que já vai cessar logo em seguida se é que chegará a haver prazer não é verdade porque a tua própria consciência já vai estar te condenando no momento em que você estiver é cedendo essa tentação tá certo é vem a te roubar aquilo que você tem de bom que Deus te deu tá certo então é é perceba que é é é a tentação existe eu gostaria muito que você percebesse isso que existe uma diferença entre o bem e o mal entre o certo e errado existe uma diferença entre os bons frutos e os maus frutos por isso que Deus por isso que Jesus colocou na oração do Pai Nosso e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal tá certo então veja só fuja se aparecer uma tentação de qualquer tipo especialmente desta que talvez seja uma das mais comuns não é verdade a tentação do adultério da relação extraconjugal fuja desapareça peça pra Deus repita este trecho da oração da oração do Pai Nosso Senhor Deus não me deixe cair em tentação Senhor Deus não me deixe entrar em tentação Senhor Deus não nos conduza a tentação mas livra-nos do mal tá certo mas olha só mas livra-nos do mal tá certo tá certo porque é o mal o mal é certo o mal que decorrerá deste adultério ou de qualquer outra tentação por exemplo contrariando aos dez mandamentos te trará mal tá certo então olha como Jesus tem saído de maneira clara não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal tá certo mas livra-nos do mal você percebe meu eu gostaria que você percebesse muito isso a diferença entre o bem e o mal entre a boa consequência e a má consequência tá certo então lembre-se se você estiver passando por esse tipo de tentação tá certo de orar a Deus de neste mesmo momento pra que você não caia nessa tentação e fuja dela se afaste dela porque a tentação realmente ela vem de maneira mansa de maneira agradável ela vem de maneira como não se mostrando como uma tentação vem se mostrando como uma coisa fácil como uma coisa que você vai achar deliciosa como uma coisa que você vai achar boa a tentação não te aparece como uma coisa feia ela te aparece como uma coisa bonita como uma coisa fácil, como uma coisa que vai te trazer prazer, que vai te trazer um ganho. Vem junto a palavra com a tentação, junto a palavra assim, por que não? Vem o pensamento pra você, por que não? Vou aproveitar, não é verdade? Vem esse tipo de pensamento junto. Mas não, Jesus nos alerta que tem uma diferença entre o bem e o mal. Há uma diferença entre o certo e o errado, tá certo? Então, você agora que está tomando consciência disso, se já caiu na tentação, não vai mais cair, tá certo? E vai tomar essa decisão correta de dar um caminho certo pra sua vida, tá certo? E não nos conduzas a tentação, mas livra-nos do mal. O oitavo mandamento é não furtarás. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse ao homem que ele ganharia o pão com o seu próprio suor. Trabalhando, venha-se colher os frutos. E cada pessoa tem o direito de gozar do fruto do seu trabalho. Assim, nosso dever é não tocar naquilo que não nos pertence. também, este mandamento não dá margem a uma segunda interpretação. É um mandamento curto, simples, direto e claro. Não furtarás. Assim, quem furtar, sob qualquer forma ou pretexto, desobedece este mandamento de Deus. Note que, ao se cumprir este mandamento, não furtarás. Estará estabelecida a paz e a ordem na terra, visto que cada um poderá comer o pão pelo qual trabalhou. O progresso e desenvolvimento que todas as nações almejam será possível. Então, este oitavo mandamento é não furtarás. Lembre-se, mais uma vez, o que Deus disse lá no livro de Gênesis, no começo do mundo. Deus disse a Adão, ganharás o pão com o seu próprio suor. Está certo? Então, o homem deve sustentar a sua família com um trabalho honesto, com um trabalho digno, prestando um serviço útil ao próximo. Está certo? O nosso sustento deve vir do nosso trabalho. Aqui na nossa sociedade atual, nós podemos produzir bens que são necessários ao próximo. Podemos fabricar produtos necessários ou então comercializar produtos necessários a todos. Está certo? Ou então prestar um serviço útil. Você encontrará um meio honesto de ganhar a sua vida, de ganhar o seu sustento, trabalhando. Está certo? Sigamos a orientação que Deus deu a Adão no começo do mundo. Do suor do teu rosto, ganharás o teu pão. Está certo? Então, com o trabalho, temos também liberdade, temos, digamos, uma mente livre de problemas, de preocupações. Está certo? Então, cumpramos este mandamento, não furtarás. Está certo? Como? Trabalhando, cumprindo a ordem que Deus deu para o homem lá no começo do mundo. Está certo? Ganhando o nosso sustento de maneira justa e honesta e trazendo, assim, um serviço útil ao nosso próximo. E todos trabalhando, nós também poderemos receber o trabalho e o serviço de outras pessoas de que nós tanto necessitamos, porque fomos criados para viver uns com os outros aqui no mundo. Está certo? E o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está certo? Nossa, que terrível isso, não é verdade, pessoal? Que coisa terrível. Está certo? Este mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, poderia, talvez, ser dito com as seguintes palavras, não caluniarás, está certo? Não acusarás de uma coisa que nunca ocorreu ao próximo, não agirás com injustiça, não é verdade? Então, veja só que este mandamento também poderia... Cada mandamento é muito amplo, está certo? Se você for refletindo sobre ele, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é isso também? É não mentir, está certo? Não mentir em prejuízo de outrem, não é verdade? Qualquer tipo de mentira que traga prejuízo para o nosso próximo, está certo? Então, este mandamento é muito amplo, está certo? E temos aqui o décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Obviamente, Deus está dizendo aqui, são palavras relativas a coisas que as pessoas tinham naquela época, servos, bois, jumentos, mas, claro, a gente tem que aplicar a nossa vida diária de hoje, está certo? Não cobiçarás nada que o próximo nosso tenha, não é verdade? Então, talvez, esse cobiçar, talvez caiba-se, talvez, muito bem a palavra inveja, está certo? Quer dizer, não devemos ter inveja por nada do que o nosso próximo tenha, está certo? Então, este é o décimo mandamento, mas uma tentação, está certo? Que nós não devemos cair, que nós devemos evitar, que nós devemos fugir, está certo? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, o mal da inveja, está certo? Vamos fugir de praticar este mal, está certo? Não pratiquemos o mal da inveja, está certo? Então, apenas para concluir essa parte aqui, é dizer que os dez mandamentos, você encontra aqui na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, está certo? E também, se você quiser, eu tenho uma palestra aqui sobre os dez mandamentos, eu analiso de maneira mais detalhada cada um desses dez mandamentos, está certo? E estes dez mandamentos podem ser resumidos pelos dois maiores mandamentos que Jesus nos deixa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, está certo? Então, a tentação ou as tentações, visarão sempre quebrar estes dez mandamentos, ou quebrar estes dois mandamentos maiores que Jesus nos deixa, está certo? A tentação, ela trabalha em cima da quebra da lei de Deus, está certo? Ela tenta fazer com que você não cumpra a lei de Deus, não cumpra os mandamentos de Deus, não cumpra os mandamentos de Jesus. Espero que, com esta palestra de hoje, você tenha tomado consciência de que a tentação existe, de que as tentações existem, e que elas visam te oferecendo um prazer, um benefício momentâneo, que, na verdade, nem é um prazer e um benefício, tá? Mas ela te apresenta com essa ilusão de que seria um prazer e um benefício momentâneo para você, tá? Ou mesmo que ela prometa que seja um prazer ou um benefício duradouro, mas que não é, é uma ilusão, não é verdade? Essa tentação tão perigosa, tá certo? Por ter essa característica tão perigosa como ela tem, que ela é uma mentira, não é verdade? A tentação, nada mais do que uma grande mentira, que é tentada a que você acredite, não é verdade? Ela só vai te trazer mal e prejuízo a você e a todos os seus, tá certo? A tentação, sendo essa mentira que ela é, ela visa roubar a sua felicidade, roubar que você viole o seu caráter, tá certo? Que você não mantenha o seu caráter, não, não seda as tentações, mantenha o seu caráter, seja um homem firme, tá certo? Seja um homem firme, como Jesus nos ensinou, tá certo? Como tantos exemplos que nós temos na Bíblia, dos profetas, tá certo? Por exemplo, o profeta João Batista, tá certo? Ou sim, o próprio Senhor Jesus, né? Nosso mestre, tá certo? E amigo, tá certo? Então, seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, mantenha o seu caráter, perceba que a tentação existe e não caia nela, tá certo? Espero que você possa ter compreendido isto, tá certo? E então, fica aqui pra você este trecho que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 13, que nós estamos pondo pra você na tela aí apenas parcialmente, que é o nosso tema da palestra de hoje. Veja a importância de Jesus ter colocado isso na oração do Pai Nosso, tá certo? Porque é um problema real, é um problema que existe e para o qual ninguém nos ensina, tá certo? A existência do bem e do mal, do certo e do errado, dos bons frutos ou dos maus frutos, tá certo? Vamos colher bons frutos? Não, não vamos cair em tentação. Vamos apenas colher bons frutos, tá certo? Vamos ser um homem de fibra, vamos ser uma mulher de fibra, tá certo? Seja uma pessoa de fibra, de caráter e não caia na tentação. E peça pra Deus, porque se Jesus colocou na oração, é pra você fazer uso disso, Deus vai te atender. Senhor Deus, Senhor Jesus, eu não quero cair em tentação. Isto é uma coisa que está me tentando, não quero. Deus, Jesus coloca na oração pra que você faça uso dessa ferramenta, pra que você não sofra a tentação, pra que você não caia em tentação, pra que você não entre em tentação. Então, se Jesus colocou, faça uso, porque Deus vai te atender. Se você está com dúvida, se uma coisa que está acontecendo na sua vida, você não consegue saber se é tentação ou não, pronuncie de imediato este trecho que está na oração do Pai Nosso. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Ou, de acordo com a Bíblia que você aprendeu, né? E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ou então, assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, como há várias Bíblias, né? Então, se você estiver precisando por um momento desse, que você não sabe se é tentação ou não, pronuncie essa frase, e você vai sentir um alívio, você vai ver que se era uma tentação, aquilo vai desaparecer, e você vai sentir a presença de Deus, tá certo? E o benefício de Deus, e você vai ter de maneira clara que aquilo era uma tentação, talvez, né? Se era, não é verdade? E quando você sentir essa paz de Deus, você vai falar, nossa, era uma tentação, isso existe, eu consegui me livrar dela, tá certo? E agradeça a Deus, tá certo? E também, te lembrando, se por algum acaso, você já caiu em alguma tentação, e já houveram maus prejuízos para você, ou para seus familiares, ou para quem quer que seja, para o seu próximo, peça perdão a Deus, tá certo? Porque Deus está sempre pronto a perdoar nós, que somos seus filhos, tá certo? Caso nós nos arrependamos de coração, tá certo? Tenhamos tomado consciência do mal que causamos ao nosso próximo, a nós mesmos, por termos caído em alguma tentação, tá certo? Deus está sempre pronto, com a sua misericórdia, é infinita, tá certo? Não tem o trecho de Jesus que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, então a misericórdia de Deus está aberta para nós, caso nós tenhamos errado, caído em tentação, cometido algum erro, tá certo? Caso nos arrependamos de coração, tá certo? E também, devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, e não voltar mais a pecar, a não voltar mais a cometer o mesmo erro, tá certo? Então, te deixo esta recomendação, lembre-se de estudar a Bíblia Sagrada, lembre-se de estudar a Jesus, tá certo? Junto com sua família, ou você mesmo sozinho, então, agradeço você muito por sua atenção, que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação, que esteja ao seu alcance, será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato. Uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo você pode curti-lo. E se desejar você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus Twitter Facebook WhatsApp Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez meu muito obrigado. e aí e aí e aí